Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a G. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como passar todos os seus arquivos do PC para o seu HD externo ou vice-versa. Então vocês vão conectar o seu HD externo ou até mesmo o seu pendrive, esse procedimento é o mesmo para HD externo e pendrive, tá pessoal? Vocês vão conectar em qualquer porta USB, vou plugar aqui, pronto, o Windows vai identificar o nosso HD externo ou nosso pendrive, ele está vazio, né? Então a gente vai abrir aqui este computador e vocês vão procurar pelo dispositivo e unidades aqui, responsável pelo seu HD externo ou pendrive. A G, como que eu faço para identificar? É bem simples. Vocês vão verificar pelo tamanho do seu dispositivo. O HD externo no seu é de quantos giga? 1 terabyte? O seu pendrive é de quantos giga? É 4 giga, 8 giga, 16 giga? Então vocês vão verificar aqui o tamanho total. Ok, então vocês vão primeiro procurar os arquivos que você deseja passar para o seu HD externo, fotos, música, vídeos. A gente vai começar aqui, ó, por imagens. Vocês vão selecionar com o botão esquerdo o mouse, ó, ir arrastando, tem que ficar tudo azulzinho, tá? As fotos que vocês desejam salvar. Clica com o botão direito o mouse, copiar. Se vocês preferirem, vocês podem dar um Ctrl mais A, ele vai selecionar tudo. E se selecionar um arquivo que você não deseja, você vai deixar tudo como está, não vai tocar em nada. Vai apertar a tecla Ctrl. Apertou a tecla Ctrl, vai com o mouse. Nas imagens que você não deseja salvar, clica com o botão esquerdo do mouse agora. Pronto. Clicou? Vai desmarcando. Pode ser que tenha várias fotos que você não queira passar para o seu HD externo. Feito isso, clica com o botão direito o mouse e copiar. Ah, gente, eu quero copiar tudo, então seleciona tudo. Clica com o botão direito o mouse, copiar. Copiou? Vem aqui, ó, nessa setinha, para voltar. Abre o seu HD ou seu pendrive. Em qualquer área vazia aqui, ó, com o botão direito o mouse, vocês vão vir em colar. Vamos fazer o mesmo agora com músicas. Clicamos aqui, selecionando todos os arquivos de música, com o botão direito o mouse, copiar, voltar na setinha, vamos abrir o nosso HD externo, o pendrive, né, a unidade, e colar. Tá bom? Vamos fazer agora com documentos. Selecionamos com o botão esquerdo o mouse, o que a gente deseja, ou você pode pressionar essa tecla CTRL mais A, vai selecionar tudo, pressiona a tecla CTRL e vai desmarcando com o botão esquerdo o mouse o que você não quer. Pronto, ó. Eu só quero esses arquivos aqui. Então deixa tudo selecionado, botão direito o mouse, em cima de qualquer arquivo e copiar. Tem que estar selecionado, tá, com esse azulzinho aqui, porque senão não vai dar certo. Copiar. Feito isso, voltamos aqui na setinha, abre o HD ou o pendrive, né, e vamos colar aqui dentro. Tá bom? Faltou algum arquivo? Procura aqui, ó. Música, né, documentos, vídeo. Vamos acessar aqui vídeos. Ó, também, mesma coisa, ó. Pode arrastar assim com o botão esquerdo o mouse e selecionar apenas o que você quer, ó. Copiar. Copiar, com o botão direito o mouse, né, em cima de qualquer arquivo. Copiar, voltar e colar. Pronto. Agê, como que eu faço agora pra copiar do meu HD externo para o PC? Deixa eu fechar aqui. Você já conectou ao seu HD? Então não precisa retirar ele agora. Vocês vão acessar aqui, ó. Este computador. Vai procurar também pelo seu pendrive, o seu HD. A gente já sabe qual é. Vai selecionar os arquivos que você deseja. Ah, eu quero só copiar os vídeos, né. Então você clica com o botão direito o mouse, copiar. Seleciona primeiro, né. Copiar. Vem aqui na setinha. E procura aqui pela pasta vídeos. E vocês vão colar aqui dentro. Agê, mas eu já tenho os arquivos. Então quando você colar aqui e tiver arquivos iguais, ele vai pedir pra você substituir. Basta você clicar aqui pra substituir. Tá bom? Vou copiar aqui as fotos. Ó. Aqui agora as fotos estão misturadas com outros arquivos. Como que a gente faz pra selecionar apenas foto? Vocês vão pressionar a tecla CTRL. E com o botão esquerdo do mouse, vocês vão selecionando. Clicando em cima das fotos que vocês querem. Ó, eu quero essa. Quero essa daqui. Quero essa e essa. E mais essa aqui. Tá bom? Aí depois de selecionado, com o botão direito do mouse em cima de qualquer arquivo, sem tirar a seleção, tá pessoal? Aí vocês vão vir aqui, ó. Copiar. Volta aqui na setinha. Vem aqui na pasta de imagens. E clica aqui dentro. E qualquer área vazia, colar. Bem fácil, né? Então isso aí. Mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Gostou? Deixa o like de vocês. Se inscrevam no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Nos encontramos até o próximo vídeo. E tchau, pessoal!